Música Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o processo seletivo do IBGE, que vai contratar profissionais para trabalhar no Censo 2022. Em Rio Preto, são ofertadas mais de 400 vagas. E sobre esse assunto, eu converso agora com Mariana Gerardi, que é coordenadora censitária do IBGE. Mariana, muito obrigada por sua participação. Vou começar perguntando já do recenseador. São 444 vagas para essa função, né? Qual que é o principal papel desse profissional? Quem que pode se candidatar a essa vaga? Bom, Vivian, é isso mesmo. As inscrições se encerram nesta sexta, dia 21 de janeiro. Em relação à função do recenseador, ele deve coletar informações com os moradores, batendo de casa em casa, e ele representa o IBGE perante a sociedade. E qual que é o nível de escolaridade necessário para se candidatar para essa vaga? O nível de escolaridade é um nível fundamental. Mariana, e como é que funciona a remuneração do recenseador? Porque não é um valor fixo, né? Como é que funciona isso? Isso mesmo, Vivian. Não é um valor fixo, é uma renda estimada, e ela é de acordo com a produtividade. Então, por exemplo, se um recenseador fizer mais ou menos 80 entrevistas semanais, ao fim do mês ele vai receber um valor de aproximadamente 2.900 reais. Agora, se esse mesmo recenseador fizer mais ou menos 60 entrevistas por semana, ou seja, trabalhando um pouco menos, ele vai ganhar 2.200 reais, o equivalente a aproximadamente 2 salários mínimos. Mariana, e como é que está a procura para essa função aqui em Rio Preto? Há uma grande procura? A gente ainda deve estimular que as pessoas possam procurar, porque são muitas vagas, né? Sim, por ser 444 vagas, não houve ainda muitas inscrições. Então, nós ainda temos que incentivar bastante as pessoas para fazerem a inscrição para esse cargo. Aqui para Rio Preto, nós temos disponíveis ainda 39 vagas para agente censitário supervisor. Que trabalho desempenha esse profissional, Mariana? Então, o agente censitário supervisor, ele acompanha e orienta as ações do recenseador. Basicamente é isso. E para essa função, aí a formação é nível médio, né? Isso, exatamente. Todas as funções para agente censitário, tanto municipal quanto supervisor, exigem-se apenas o nível médio de escolaridade. E o agente censitário municipal, que tipo de trabalho ele realiza e qual é o salário previsto para essa função? Então, o agente censitário municipal, ele é o chefe de posto, ele chefia o posto de coleta. Dentre essas funções, ele é a que assume o mais alto grau de hierarquia. E a remuneração mensal para esse cargo é de R$ 2.100,00. Para o agente censitário supervisor, R$ 1.700,00, é isso? Exatamente. Mariana, e fala um pouquinho sobre a questão dessas vagas. Elas são temporárias? Quanto tempo de trabalho previsto aí para esse processo seletivo? Sim, são vagas temporárias. Por isso mesmo, é um processo seletivo simplificado. Os cargos, geralmente, o cargo de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, eles devem ficar, em média, cinco meses no contrato. Os contratos são renovados mensalmente e para o cargo de recenseador, o contrato é de aproximadamente três meses. A previsão de início dos trabalhos, já? Sim, a previsão de contratação do agente censitário municipal e supervisor é para o fim de maio, mais ou menos no dia 31 de maio, e para recenseador em junho. Mariana, como é que fica a questão do formulário do censo, aquele questionário que os munícipes vão responder? A gente vai poder ter acesso a que perguntas são essas? Esse material vai estar disponível para toda a população? Sim, no site do IBGE, todos os cidadãos que quiserem ter acesso à íntegra desse questionário poderão obtê-la. Bom, e lembrando que quem quiser se inscrever, essa inscrição é feita pela internet. Basta acessar o site da FGV Conhecimento, conhecimento.fgv.br barra concursos. Lembrando que a taxa de inscrição para a função de recenseador é de R$ 57,50. Para as vagas de agente censitário, a taxa de inscrição é de R$ 60,50. As provas estão previstas para o dia 10 de abril de 2022. E mais informações, qualquer detalhe, né, Mariana? Pode acessar o site do IBGE. É isso, que tipo de informação o candidato encontra lá? Isso mesmo, Vivian. Quaisquer informações relacionadas ao processo seletivo, ao início das inscrições e seus términos, em relação à data de prova, todas essas informações estarão disponíveis no site do IBGE. É isso aí, Mariana. Muito obrigada por sua participação. A gente se encontra em breve, dando aí mais notícias sobre o Censo 2022. Você gostaria de deixar um recado final para os nossos telespectadores? Bom, eu gostaria de falar que trabalhar no IBGE é uma experiência muito boa. O Censo Demográfico é a maior operação censitária do Brasil. Então, todas as pessoas que quiserem, estiverem procurando uma fonte de renda ou até novas experiências profissionais para não deixarem essas chances passarem, porque é uma experiência incrível mesmo. Mariana, para finalizar, eu gostaria que você falasse sobre a importância do Censo. A importância dele ser realizado, a importância de nós munícipes respondermos a esses dados. No que ele ajuda no desenvolvimento ou no planejamento do desenvolvimento das cidades? Então, o Censo é a melhor maneira de se conhecer o Brasil, os municípios, quais são as demandas sociais para ajudar os governantes a alocar recursos para a área da saúde, educação. Então, é por meio do Censo também, do número de habitantes, que há a divisão, a entrega de parcelas para os municípios, para os estados, por meio do órgão central, que é a União. Então, o Censo é importante para todas as políticas públicas. Se nós achamos que está faltando dinheiro, recursos para a área da saúde, educação, assistência social, é por meio do Censo que tem essa quantificação de recursos e quais as demandas que a população está precisando. Tá, jóia. Muito obrigado, Mariana. Essa foi a entrevista especial sobre o processo seletivo para o Censo 2022. Mais informações sobre o mercado de trabalho aqui na cidade de Rio Preto, você acompanha ao longo da nossa programação. Você também pode conferir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho